A produção da indústria nacional teve crescimento de 0,9% em dezembro e fechou 2011 em alta. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Com o crescimento registrado em dezembro, o ano de 2011 fechou em alta de 0,3%. Na comparação com o dezembro de 2010, a atividade industrial teve queda de 1,2%. O avanço de 0,9% da produção industrial na passagem de novembro para dezembro teve reflexo na maioria dos setores pesquisados pelo IBGE. A principal influência positiva veio de veículos automotores, com alta de 5,2%.